Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão, hein? Pessoal, estamos aqui pra mais um vlog aqui pra vocês E hoje eu vou trazer um assunto muito legal e muito bacana que eu já trouxe no passado Pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui no card em cima Que é sobre a liberdade de jogabilidade Por quê? A gente que curte muito jogar nos consoles Eu ultimamente tenho mudado a minha opinião sobre isso Mas as pessoas que curtem muito jogar nos consoles Normalmente, elas sofrem muito nos FPS em questão a controle Por exemplo, é o meu caso E nesse vídeo eu trouxe falando um pouco sobre isso, né? O mouse e teclado nos consoles Que a gente paga caro e a gente não tem a liberdade de jogabilidade Que é jogar num controle diferente ou num controle de um outro console que a gente já tá acostumado E lá eu também falo sobre algumas gambiarras Que a gente tem que usar, infelizmente, pra poder trazer o suporte para mouse e teclado nos consoles Isso é um pouco chato, mas infelizmente não tem nada oficial Mas hoje isso muda Hoje a gente recebeu uma informação muito legal da nossa querida e grande Microsoft Eu acho que ultimamente a Microsoft é uma das únicas empresas que tem ouvido muito mais nos fãs Do que essas outras empresas, principalmente a Sony Eu sou um cara que eu gosto muito da Sony Mas tem deixado a desejar pra cacete, eu não vou mentir A Microsoft postou no Twitter deles um vídeo falando Que eles estão em desenvolvimento para o suporte a mouse e teclado Definitivamente para os consoles Isso é muito legal, muito legal Estou ansioso para que isso chegue logo E é muito bacana porque eles falam que eles estão trazendo um suporte diferente E eles estão conversando com desenvolvedores para quê? Para jogos competitivos que a gente tem nos consoles Modo competitivo ou algumas coisas que precisam de ranking Essas coisas você vai poder escolher quem está jogando no mouse e quem está jogando no teclado Ou seja, não vai ficar aquela coisa injusta Então quem estiver jogando com o mouse e teclado vai jogar contra quem está com o mouse e teclado Ou o controle Eu não sei exatamente, eles não deixaram muito claro exatamente como eles vão fazer Mas eu tenho quase certeza que vai ser dessa forma Porque também não é justo, né? Uma pessoa que joga no controle não vai ter a mesma habilidade que estiver no mouse e teclado Ou eles vão melhorar os controles Vão deixar mais dinâmico ou melhor de a gente jogar nos controles Para poder competir com o mouse e teclado Espero que eles não piorem o mouse e teclado para poder jogar com os controles, né? Por favor, mas enfim Estou muito feliz com isso porque a Microsoft trazendo esse tipo de suporte é muito bacana Porque as outras empresas vão querer trazer também Porque esse mundo competitivo é muito bom nessa parte Quando um traz, normalmente o outro copia Então eu creio que a Microsoft trazendo isso vai dar certo, cara Porque muita gente deixa de jogar games, às vezes no console Porque não gosta dos controles Eu mesmo sou um cara que tem muito jogo de FPS que eu não joguei no Playstation 4 Porque eu prefiro jogar no mouse e teclado Estou até migrando muitos jogos de console que eu não joguei no Playstation 4 ou no Playstation 3 Eu estou migrando para o PC e está sendo muito melhor Espero que isso seja uma porta para as outras empresas também trazerem o mouse e teclado aí para a gente Eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa muito evolutiva Eu espero que o Xbox comece a melhorar aí e traga alguns exclusivos que você está precisando, né? E não fique cancelando, né? Scalebound Então é isso aí, pessoal Deixa seu comentário aqui embaixo O que você está achando sobre isso? Você acha que é bacana? Você acha que o mouse e o teclado nos consoles vai dar certo ou não? Põe aqui nos comentários Vamos discutir um pouco sobre isso Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui embaixo Compartilha esse vídeo com os seus amigos Mostra para eles essa notícia maravilhosa que está rolando aí E eu acho que isso é uma coisa muito legal, muito importante Que eu precisava trazer aqui em vídeo Porque eu reclamei sobre isso E agora que os caras trouxeram essa notícia Eu estou bastante feliz Então é isso aí, galera Valeu Um abraço Um beijo para vocês